Sorteio da Sul-Americana, hoje à noite, nesta sexta-feira à noite. Os adversários do Fluminense, pelo menos o pote do Fluminense já está definido. Você vai conhecer aqui neste vídeo tudo o que você precisa saber para acompanhar o sorteio hoje de noite. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Rádio Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor. Estou gravando o vídeo às 2h17 da manhã para que você fique informado já na manhã desta terça-feira. Afinal de contas, tem sorteio de Sul-Americana, essa competição deliciosa de se jogar, triste de ser eliminado, principalmente se você enfrenta o time brasileiro. Enfim, estou me estendendo aqui. Dá o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, produzindo muito conteúdo para você em todo esse período de 100 jogos aí e tal de temporada. E você vai lá assistir o Tricolômetro. Saiu um monte de Tricolômetros já. Hoje, na hora do almoço, vai sair com a Bianca, meio-dia lá do Fala Sem Gritar. Mas já saiu com um torcedor comum, já saiu com o Vitor Veríssimo, com o Filco, com o Leandro Dias, do Netflix. Saiu com um monte de gente, olha. Saiu com o Rafael, com o Rafael do Netflix, o Edu do Sem Mirandagem. Vai lá assistir que está muito maneiro. Vamos falar de Sul-Americana. Vamos falar desse sorteio que será 8h30 da noite. É aquele negócio, né? Vai ser junto com o sorteio da Libertadores. Pode ser que o da Libertadores seja antes, o Sul-Americano seja antes. A Comebol é uma várzea, não divulga as coisas direito. As informações que eu encontrei dizem que aqui no Brasil vai ser transmitido pela Dazon, tanto pelo canal de streaming, tanto pelo YouTube. Então pode ser que tenha transmissão ao vivo no YouTube, não está confirmado isso ainda. Ou pelo menos está confirmado, não achei a informação. E também diziam de que a Fox Sports também irá transmitir o sorteio da Sula. Não leva muita, muita fé não, porque eles não têm o direito de transmissão. Então não sei se eles dariam essa moral para uma competição que eles não vão transmitir, mas pode ser que transmitam também. Mas o foco é, foca na Dazon, você vai ter que pagar no ano que vem mesmo. Caiu até o preço aí agora para R$20. Então já assina logo desde agora, pega o mês de graça, que 5 de fevereiro provavelmente você já vai estar usando. A Comebol definiu os potes do sorteio com forma geográfica. Como o Brasil, ele definiu em Norte e Sul, mas como o Brasil é gigantesco, ele poderia ser enquadrado em qualquer um dos dois. Colocaram o Brasil e a Argentina em potes diferentes, cada número de vagas que cada um tem. E aí ficou lá, de um lado 22 times de Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile e Paraguai. E do outro lado os outros 5 países. Nesse caso, um lado enfrenta o outro, ou seja, o Fluminense, que é do Brasil, pode enfrentar os times da Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile ou Paraguai. Um desses 5 países receberá o Fluminense na primeira fase. Nesse caso, o bom é que no nosso pote tem os colombianos, que são times que vêm forte em relação aos participantes nesse ano de 2020. Do outro lado, ficaram os argentinos, ou seja, a gente não tinha muito como escolher também. Os argentinos são mais difíceis de ganhar, mas os colombianos também são chatinhos pra caramba. O sorteio vai definir também, além do confronto, o mando de campo, né? Quem vai jogar o primeiro fora, quem vai jogar o primeiro em casa, etc. Mas só que ele não vai definir o caminho até a final, etc. Mais caminhos por um motivo que eu vou explicar depois. Vão só sorteados os 22 confrontos, mando de campo e acabou. Vamos aos adversários possíveis do Fluminense. Tá aparecendo aí na tela os dois potes. Os adversários possíveis do Fluminense são... Da Argentina, os representantes serão... Argentinos Juniors, Vélez Sássio, de um clube aí que tem uma relação boa com o Fluminense, Independiente de Avejaneda, União Santa Fé, Huracan e Lanús. Os times da Bolívia tem quatro aí que eu vou explicar depois. Tá voltando aqui a telinha pra mim. Tem quatro times aí da Bolívia que eu vou explicar depois qual é essa diferença, mas voltando aí. Do Chile, a gente tem o Coquimbo Unido, acho que é Coquimbo, né? Coquimbó, não teria acento, mas enfim. O Oaxipato, que a gente já pegou na Libertadores de 2013. Aldax Italiano, o Nyon La Calera, esses representantes do Chile. Do Paraguai, tem o Sol de América, que enfrentou o Botafogo em 2019. O Nacional do Paraguai, o River Plate do Paraguai e o Esportivo Luquenho. E, por último, do Uruguai, Liverpool, que a gente já enfrentou na estreia da Sula em 2017. O Plaza Colônia, o River Plate do Uruguai e o Fênix. Esses são os possíveis adversários do Fluminense na Sul-Americana de 2020, na primeira fase. Da Bolívia, por que não tá definido ainda? Porque o campeonato lá acaba dia 29 de dezembro. Então, as posições ali de Bolívia 1, 2, 3 e 4 não estão definidas. Porém, não tem nenhuma equipe definida no momento, mas são quatro dessas seis equipes aqui que eu vou falar. Jorge Wilstermann, Nacional de Potosí, San José, Blooming, Oriente Petroleiro e Always Ready. Um nome engraçado, né? Daí você olha a composição dos dois potes, vê os 44 times e aí você pensa, meu amigo, dá pra vencer o Sul-Americano, né? Tem ninguém em divisão, não. Você tirar os argentinos e colombianos, Fluminense passa fácil por todo mundo, não sei o quê. Mas calma. Isso porque esses daí são só os 44 times iniciais. Eles vão se matar entre si e vão sobrar 22. Desses 22, acrescentam-se mais 10 que vieram da Libertadores, ou no caso virão ainda da Libertadores, pra formar 32, fazer a chavezinha padrão. Vai 32, 16, 8, 4, 2 e Fluminense. E é por isso que hoje só vai ter o sorteio da primeira fase, porque você não tem como sortear quem vai vir da Libertadores ainda. Pro sorteio da segunda fase, pegam-se os seis melhores dessa primeira fase, ou seja, é importantíssimo, mesmo que já esteja classificado. Vencer os dois jogos pra não pegar time que veio da Liberta. A gente pega os seis melhores vencedores dessa primeira fase, junta os dez da Libertadores, e aí tem dois potes, 16 de um lado e 16 do outro pra sortear o caminho até a final. E normalmente, só pra destacar, os times que vêm da Libertadores aumentam o nível. Basta ver que em 2017, que foi quando começou a ter esse negócio de vir times de lá pra Sul-Americana, três dos quatro semifinalistas eram advindos da Libertadores. Em 2018, metade, dois dos quatro que tínhamos. Em 2019, a única equipe que tava lá, que tinha vindo da Libertadores, era o Atlético Mineiro. Aí você pode falar, ah, o número vem caindo. Só que em 2019 foi uma exceção inacreditável de um monte de time que veio da Liberta caindo antes, né, por alguns motivos. Só o Fluminense eliminou dois, Penharol e Atlético Nacional. Nesse caso, você viu, ó, veio time com Penharol, Atlético Nacional que a gente eliminou, o Universidade Católica do Chile também veio e acabou sucumbindo antes. Foi uma terra de exceção. Nesses três anos, 2017 pra cá, que o Fluminense vem disputando consecutivamente, a gente sempre caiu pra times brasileiros. Caiu em 17 no Fla-Flu, em 2018 naquele baile pro Atlético Paranaense, e em 2019 aqueles dois empates que me doem até hoje pro concorrentes. Aí você olha os representantes brasileiros em 2020 e pensa, hum, tem Fortaleza, tem Goiás, tem Bahia, times que têm menos tradição do que o Fluminense em competições internacionais. Se engana também porque provavelmente deve vir um time brasileiro da Libertadores, né, ficando em terceiro do grupo, não seria nenhuma aberração ou caindo na primeira fase. Porém, né, sejamos sinceros, mata-mata é mata-mata, meu amigo. Ficou a pergunta, né, qual é o melhor adversário pra gente enfrentar? Eu preferia dizer, já com essa lista de clubes aí que são tão malucos, quais é melhor a gente evitar de enfrentar? Seriam os piores. Bem, vamos falar aí. Dos argentinos, né, da trupe argentina, eu, digamos que eu evitaria todo mundo, mas se puder evitar alguns pra poder restringir, eu evitaria Independiente, Lanús, Vélez Sassos e Argentinos Júniors, sendo que desses quatro que eu citei, os três últimos, o Lanús, o Vélez e o Argentinos, são hoje componentes do G4 do campeonato argentino ao lado do Boca Juniors. Ou seja, são times que, além de ter um nome bom, ainda estão fazendo uma boa campanha recente. Não tiraria ninguém dos Uruguais, que só veio time maluco, porque qualquer time que a gente perdesse daquele lá, fosse eliminado. Seria uma vergonha, como esse ano, inclusive, em 2019. Foi uma vergonha o Bahia cair na primeira fase pro Liverpool, do Uruguai. O Bahia, ainda mais a gente, se a gente cair nessa primeira fase pra um time igual o River Plate ou pro Plaza Colônia, é uma vergonha absurda. Então eu não tiro. Seria, realmente, deveria ser fácil pra gente enfrentar qualquer um desses times. Do Paraguai, se puder evitar só o Nacional, os outros também seriam vergonhas, o Fluminense não eliminá-los. E também não excluiria ninguém do Chile, que são times também bem desconhecidos nessa primeira fase. E por último, Bolívia. Se eu tivesse que excluir daqueles seis que eu citei, eu excluiria duas possibilidades, que é a gente ficar contra Bolívia 1 e Bolívia 2. Isso porque, nessas duas posições, há grandes chances, não está definido, de que caia uma dessas equipes. Ou o Nacional de Potosí, ou o Jorge Wilsterman de Cochabamba, ou o San José de Oruro, todos os três com altitudes desumanas. Só pra você ter ideia, o mais baixo desses aí tem 3.700 metros acima do nível do mar. Já no Bolívia 3 e 4, a chance é mais fácil de ter o Blooming ou o Oriente Petroleiro, que ambos são de Santa Cruz de la Sierra, que não tem altitude, tem altitude de 400 metros, que é, por exemplo, abaixo de São Paulo. Então, não é uma atitude que influencie no desempenho dos jogadores. A outra possibilidade nesses dois é do Always Ready, que, apesar de ser um clube de La Paz, que tem 3.700 metros acima do nível do mar, é uma altitude muito grande, é um clube minúsculo. Então, seria, mesmo assim, seria obrigação a gente passar de qualquer jeito. Ou seja, fique ligado pra assistir o sorteio. Amanhã, às 6 horas da manhã, aqui no canal, vai ter ali uma mini análise sobre o time que a gente enfrentar. e você vem aqui embaixo e deixa o seu like, porque hoje ainda tem mais vídeo ainda. Já deixa isso afirmado logo. Beleza? Saudações, tricolores, e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui se chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então, se gosta bastante, aproveita pra acompanhar. Aqui em cima, o vídeo mais recente que eu enviei, e aqui embaixo, um vídeo que o YouTube separou especialmente pra você. Não se esquece que é pra apertar aqui pra se inscrever, e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações, tricolores.